Olá, eu sou Anivaldo José Cruz, sou engenheiro agrônomo, gosto, sou muito apaixonado por orquídeas e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente replantar uma orquídea. E faz parte de um cotidiano da gente para atravessar essa pandemia, para atravessar esse momento e para dar um pouco de alegria para os olhos da gente quando uma planta floresce. Vamos mostrar como é que eu faço o plantio ou replantio de uma orquídea. É lógico que tudo tem um tempo e eu estou mostrando aqui o momento exato da gente tirar uma muda de um vaso. O momento certo de fazer o replantio é quando sai do vaso, uma frente sai do vaso e sai um brotinho. Saiu o brotinho aqui, entendeu? É o momento de você fazer o corte. Como que você faz o corte para tirar a muda desse vaso aqui? Você conta um, dois, três e quatro. No quarto você pode cortar. Então eu vou pegar a tesoura, um, dois, três e quatro e vou fazer um corte para que essa muda saia desse vaso. Essa é a muda pronta para ser replantada, né? Nesse momento o que eu tenho que fazer é ver se tem algumas raízes velha, morta, eliminar essas raízes e eu vou levar para o vaso. Vamos primeiro preparar o vaso para plantar, né? Esse aqui é um vaso pronto, né? Eu faço o aramado dele para quem gosta de pendurar. Se não gosta de pendurar vai colocar na prateleira, não precisa do arame. Para quem coleciona é importante você ter uma etiqueta com o nome da planta, né? Isso é uma forma da gente, principalmente no caso nosso, nós participamos de exposição, as plantas têm que estar devidamente registradas com o teu nome. Esse é um vaso pronto para receber uma muda. Esse vaso, na realidade, entendeu? É um vaso adequado para esse tipo de orquídea, porque tem orquídeas maiores que precisam de um vaso maior. Para essa orquídea aqui, né? Para essa espécie de orquídea, para esse gênero, esse vaso é o suficiente. Como que eu preparei esse vaso? Um terço dele, um terço do fundo dele, eu enchi com pedras. Por que pedras? Porque o substrato que vai aqui em cima, entendeu? Pode acumular água. Então, para não acumular água, a gente recomenda se colocar um terço no fundo dele, pedras. Pode ser pedra brita, caco de telha, caco de tijolo. E o restante você vai preencher com substrato. Nós usamos casca de pinos, noz de macadâmia. A casca da noz de macadâmia são todos ingredientes para a gente usar como substrato. Você completa o vaso com esse substrato. Então, você tem aqui um terço de pedra, que vai permitir que haja drenagem da água. E o complemento com esse material, que é mais casca de coco, casca de pinos, que eu até comentei. Agora, nós vamos fazer o plantio. Essa muda está prontinha para ser plantada. Como é que eu faço? Se vocês observarem, essa muda, ela cresce para frente. Olha como é que está o vaso anterior, onde estava essa planta. Se você plantar essa muda no meio do vaso, você está perdendo a parte de trás do vaso. Então, ela já vai nascer para frente, então você perde. Então, a recomendação é que a gente faça esse plantio usando a traseira dela na parte de trás do vaso. Por quê? Porque assim ela vai crescer para frente e vai levar mais tempo para sair fora do vaso. Então, você ganha dois, às vezes até três anos com ela plantada nesse sentido. Esse é o ponto exato de você fazer o plantio de uma muda de orquídea. Basicamente, isso aqui é o suficiente. A raiz vai sair, vai fixar. Em alguns casos, você tem uma certa dificuldade. São plantas um pouco maiores e ela pode ficar com o tempo, com o vento balançando. Então, recomendo assim, em alguns casos, você passar um arame ou você passar um bambuzinho, alguma coisa, que deixe ela fixa e ela não fique mais movimentando. Aqui você tem uma muda de orquídea que, com certeza, o ano que vem, vai te alegrar com uma bela flor, com um belo perfume, com uma bela distribuição de cores. Tchau, tchau, tchau.